E a gente vai falar bastante sobre a linguagem hipnótica nessa aula de hoje. E vamos revelar realmente qual que é o poder, qual que é o potencial de estar utilizando essa linguagem, esses padrões de linguagem. E como é que a gente pode utilizar isso na nossa vida? Pra ser mais persuasivo, pra influenciar as pessoas, pra ter mais resultados pra quem faz terapia ou pra quem utiliza a hipnose de qualquer maneira. E mesmo pra quem não utiliza a hipnose, esses padrões são altamente eficazes. E tem várias pessoas, inclusive, já utilizando eles em seus trabalhos pra ter mais resultado na comunicação. Então, inclusive, um uso muito interessante é influenciadores. É pessoas que se comunicam nas redes sociais, utilizando este baralho, ou utilizando os padrões de linguagem, já estão tendo resultados. E, pra quem não quer ter o baralho físico, você pode muito bem aprender os padrões e utilizar da mesma maneira. A única diferença é que o baralho hipnótico, ele te ajuda na praticidade, então ele melhora o seu treino, ele otimiza seu aprendizado. O que que hoje a gente vai tratar sobre os padrões de linguagem? Não vou me limitar ao baralho hipnótico, vamos falar sobre os padrões em geral. Mas, hoje a gente vai fazer uma coisa, gente. Porque muitos professores de hipnose, de PNL, querem ficar falando sobre padrões, e ficar falando de, ah, o modelo Milton, o metamodelo, e ficar falando de blá-blá-blá, e ficar repetindo tudo aquilo que já foi falado. Ficar repetindo o que os outros ensinam, o que está em livros. E aqui comigo, vocês sabem, não tem blá-blá-blá. Aqui comigo é direto ao ponto, é direto à prática. Aqui comigo é entender como funciona e por que funciona. Inclusive, isso já seria padrão de linguagem. Mas, ao invés da gente ficar repetindo igual um papagaio que os outros falam, a gente vai focar no realmente entendimento e por que funciona. Porque muitas pessoas apenas aprendem e usam, sem entender por que funciona. E não tem nenhum problema nisso, realmente. Você pode aprender aquilo, inclusive a didática do baralho, ela é feita para você aprender, aplicar, você pode nem fazer ideia do por que ele funciona. Mas, na minha visão, a partir do momento em que você se propõe a ensinar, a transmitir, eu considero que é extremamente importante a originalidade. Que você tenha um entendimento próprio, e não que você apenas repita o que os outros falam. Você aprendeu com alguém e você vai ensinar a mesma coisa. Não vejo nenhum sentido nisso. O mundo hoje é cada dia mais isso, mas o mundo é cada dia mais feito de papagaios. E eu busco não ser um, assim como incentivo a todos vocês, buscar o próprio conhecimento, e estar transmitindo esse conhecimento. É por isso que hoje, o que eu vou falar para vocês aqui, é justamente o meu conhecimento. Não é ficar repetindo o que os outros professores de PNL falam, o que está nos livros, mas sim trazer o próprio entendimento. Inclusive, essa ferramenta, o baralho hipnótico, é uma ferramenta que eu construí com o meu entendimento. E não com aquilo, nem que Milton Erikson falou, que está ali, mas com base no entendimento do que faz sentido. Então vamos lá, gente. Ô, que legal, o Fabrício está aí, Gustavo, Manuel, bom ver vocês todos por aí. O pessoal já tem um baralho, né, está falando. Independente, gente, tendo baralho, não tendo baralho, o intuito aqui é que você possa aprender esses padrões de linguagem e colocar em prática. Então vamos lá. Qual que é, primeiro de tudo, qual que é a razão desses padrões? Por que a gente tem padrões de linguagem? O que eles significam? Porque ao invés de ficar falando, ah, porque o padrão vai te gerar um estado de hipnose, vai te hipnotizar, vai te persuadir. Não, não vamos blá 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 aqui. Tá? Aqui vai um entendimento profundo mesmo. Por que que o padrão funciona? Vamos ir... Pra eu explicar isso com mais clareza, a gente vai ter que ir nas categorias. Não é o padrão que funciona, é a categoria dele. Tem um sentido, tem uma razão. Eu gosto muito dessa daqui, que é muito fácil de explicar, de ilustrar, que é o intensificador emocional. Aqui são padrões que intensificam as emoções que a gente gera pela linguagem. Então, se eu digo essa palavrinha extremamente, ou extremo, eu vou estar intensificando alguma coisa. Por exemplo, se eu falo pra você que com os padrões de linguagem você pode se tornar extremamente persuasivo, olha como é que isso é muito mais forte do que falar apenas que com os padrões de linguagem você se torna persuasivo. Certo? Extremamente, ele aumenta. E tem N outras palavras que são o mesmo sentido, de aumentar de formas diferentes o significado emocional. Então, olha só a razão do padrão de linguagem. Aqui ele faz o quê? Ele gera emoção. Ele aumenta a emoção. Ele gera intensidade. Então, o padrão faz sentido. Neste caso, inclusive, esse tipo de padrão aqui não foi validado por Milton Erikson. Esse padrão foi criado por quem? Por mim. Tá? Então, esse negócio de padrões de linguagem, não existe uma bíblia de padrões, não existe pesquisa científica de padrões de linguagem. Os padrões de linguagem, eles vêm de onde? Eles vêm daquilo que faz sentido, realmente. Tem os formatados pela PNL, pelo Milton Erikson, que são clássicos, que são muito importantes, mas tem também. Eu não conheço, não sei se outros professores criaram também padrões, mas eu criei com o intuito de realmente formatar coisas que funcionam. então não é porque tá ali na pesquisa científica, porque tá em um lugar ou em outro, porque alguém da maior autoridade falou dos anos 80, 90. Não. Aqui, o foco é a praticidade, é aquilo que funciona. Isso daqui, a gente não precisa fazer uma pesquisa científica pra saber que funciona. Basta falar uma frase com a palavra que você vai ver, você vai sentir que funciona. Ou quem receber a sua mensagem vai passar pelo mesmo processo. concorda ou não, gente? Que vocês que estão aqui me deixem saber. Faz sentido ou não faz isso pra vocês? Então, o padrão que gera emoção é um dos padrões. Não existem palavras pra gerar emoções específicas, por exemplo, pra deixar uma pessoa alegre, pra deixar uma pessoa triste, pra gerar surpresa. Não existem palavras pra gerar emoções. O que existe são palavras que intensificam, que aumentam qualquer tipo de emoção, que são esses padrões aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto